Eu lembro de uma viagem onde tinha uma matéria numa revista da Gol que dizia a Fundação Dom Cabral à Harvard Mineira. Meu nome é Regiane Herman, sou executiva da Sodira há quase 18 anos. A parceria com a Fundação Dom Cabral iniciou em 2010. Na época, a rede de concessionários de Jandira era composta por pequenas e algumas médias empresas. A gestão era familiar, com grande expertise na área comercial. Eu lembro que o foco era comprar bem para vender bem. E essas empresas cresceram muito rapidamente dentro de um curto espaço de tempo. Foi consequência do grande crescimento da Jandira, que ela inaugurou diversas novas fábricas, ampliou a linha de produtos. Com isso, ela cresceu muito em volume e market share. E esse crescimento se deu através da rede de concessionários. E isso criou na rede uma necessidade de elevar o nível de gestão, o nível de governança das empresas. Também buscavamos uma consultoria para auxiliar os concessionários na implementação de novas práticas, sempre pensando em trazer todas as empresas para o mesmo e mais alto nível de gestão, com a visão de ter uma rede de classe mundial focada em soluções. Assim, em 2010, iniciamos a seleção de uma escola e também de uma empresa de consultoria. A Fundação Dom Cabral nos apresentou as duas soluções em um mesmo pacote, que eram os treinamentos ou as horas-aula, mais as monitorias. E assim, em março de 2012, nós lançamos a primeira turma do PAD, que era o Programa Avançado de Desenvolvimento de Executivos. 1.588 líderes das nossas concessionárias participaram de 11 diferentes programas que foram construídos. Dos 11 programas, 3 foram internacionais, 2 na Kellogg e 1 no Vale do Silício. Foi um dos principais objetivos desse módulo internacional, elevar a capacidade de gestão, liderança e empreendedorismo dos donos de concessionárias. Em 2014, nós criamos uma modalidade diferente do PAD 1, onde condensamos os 5 módulos em uma semana. Participaram desse PAD 1 intensivo, como chamamos, 70 profissionais da rede. Com os novos desafios dos concessionários, nós ajustamos os conteúdos, ou criamos novos conteúdos, e lançamos o PAD 2. O PAD 2 também teve um módulo internacional na Kellogg. O conteúdo estava focado em gestão de empresas familiares, marketing nas diferentes perspectivas, e começamos a trabalhar o tema inovação. O PAD Inovação no Vale do Silício tinha como proposta uma jornada para ampliar a visão sobre tendências de futuro, provocar os líderes a pensar além, construir pontes com a sua realidade. O propósito era impactar positivamente sua gestão e seus resultados atuais, contribuindo para a longevidade e o futuro do negócio do concessionário. Em 2021, lançamos o PAD Inovação Reconectar para Conectar. Teve 586 participantes que tiveram acesso a aulas e palestras com diversos professores da Fundação No Cabral e palestrantes do Vale do Silício. A Fundação No Cabral foi essencial no desenvolvimento dos 1.600 líderes e elevou o nível de gestão e governança da rede de concessionários de ONG.